o vídeo novo se iniciando Togoro na área estamos aqui na nossa área onde vai ser uma academia né só para deixar bem claro não será uma academia aberta ao público será academia particular minha para mansão maromba né então será parte da mansão maromba então não será uma academia que eu vou ganhar dinheiro com ela academia academia como se fosse dentro da sua casa você tem uma casa vou lá montar uma academia não é pagar dinheiro para eu treinar eu sou formado a educação física eu tenho crefe também mas não a intenção eu ganhar dinheiro aqui tá personal ou algo do tipo né então eu já deixei bem como é que pode dizer para não molhar a casa de baixo a casa aqui é um quintalzão do mesmo tamanho do seu Jair para você entender né então a gente tá eu fiz aqui embaixo já desalugou vai ser uma parte minha né e a Nanane e aí minha filha tá bem chamei para você conhecer academia onde vai ser aqui tá estudando educação física eu tô tô no segundo ano que legal velho o que que você achou da mansão maromba quantos dias você se reúne pessoas que têm visibilidade também tem jeito para mim ela tem uma essência que antes de chegar aqui eu não conhecia de fato que é além do centro de comunidade né para viver nessa fraternidade é também essa questão de cada um trazer a sua essência para mansão e cada um fazer por si aqui dentro aprender muito com os outros com a inspiração com que o outro tem para ensinar é dentro das da das redes sociais as plataformas né então não se trata do que a mansão pode fazer por nós mas do que nós podemos fazer por nós dentro da mansão top legal e para quem vê de fora acha que isso aqui é uma zona uma brincadeira mas para quem tá dentro é trabalho motivação o ponto central é disciplina disciplina de entender que nada vem nenhum resultado vem sem constância sem resiliência sem esforço sem querer também ajudar o próximo porque você ensina o que você sabe você também aprende com o outro então tipo eu surreal eu amei de verdade sempre falo isso eu amei eu assim superou as minhas expectativas deixa eu ver sua mão ah não é pode tá bonito olha isso galera então é mais ou menos isso galera aqui vai ser uma academia para a gente não precisar sair às vezes a gente sabe a gente tem uma pessoa que tá no foco tá no objetivo e às vezes não consegue treinar na academia fora estamos enfrentando também uma pandemia as academias fechadas né creio eu que não vai abrir agora em maio ouvir o presidente é falando que vai abrir eu acredito que não vá abrir eu tenho muito medo né do que as consequências dessa pandemia perante a saúde perante a humanidade né eu sempre prezo que economia é pesado se eu for ali no meio da quebrada quebrada eu vejo sinto no olhar das pessoas como elas estão sofrendo perante a pandemia sabe acredito que se a vida a esperança né então imagina todas as pessoas infectadas todo mundo morrendo então tem essa balança morte pandemia pessoas quebrada e o que eu vejo é que o governo tem que começar ajudando as pessoas que realmente estão necessitadas necessitadas a rapaziada da quebrada você falar o cadê o a máscara cadê isso aquilo para uma pessoa de quebrada sendo que você não mora na quebrada você não sente você não sabe o que rola você não sabe o que é dormir dez pessoas num quarto só né então eu acho que você não tem o direito de julgar né e sim trazer uma solução para essas pessoas eu não sei ainda qual a solução mas eu sei que tem que começar ajuda debaixo ajuda das pessoas que realmente precisam né eu vi dar 600 reais bababá mas não sei qual pessoas que ganham isso porque eu vi pessoas que estão é amigos meus né acho que até o médio ganhou essa porra aí sendo que o cara ganhou a grana então não sei qual a seleção que foi feito 600 reais aí para onde foi realmente né acho que tem que realmente para as pessoas que precisam né eu não sei se o médio ganhou eu sei que tava todo mundo aqui da dessa porra fazendo essa esse requerimento sabe sendo que tá aqui comigo então não precisa tá até no alimento eu acho que essa porra aí serve para quem precisa do alimento né não é pra sei lá pra uso de eu vi postagens no facebook que ó comprei tudo de roupa vai tomar no cu vai ter que comprar de porra do alimento se você precisa então tá errado mas eu não sou um presidente não sou quem manda na economia sei que tá errado essa porra tem que usar realmente quem precisa eu aponto ali galera porque a casa do nicolas sei que o moleque precisa os países precisam se eu apontar lá embaixo que era luxo sei que tem gente que precisa lá se eu apontar pra lá é a favela daquele menino que eu ajudei bom então acho que são essas pessoas que precisam desse valor né são essas pessoas que precisam de atenção sabe falar de pandemia de ficar em casa para você que tá na vendo Netflix em frente a Copacabana é fácil fácil julgar é fácil falar né quero ver realmente sentir na pele que que não é receber os 50 reais que a pessoa ganharia trabalhando informalmente pela rua é difícil né mas para um pouco para pensar desse lado então não sou não quero política por enquanto acho que sou novo ainda possivelmente daqui uns cinco anos toguro político quem sabe só que eu vou eu quero trabalhar turismo sabe trazer o marketing que eu utilizo para trazer pessoas para torrar no Brasil gringos para gastar dinheiro no Brasil e se a gente não tem que trabalhar é assuntos básicos como alfabetização das pessoas segurança né e fortalecer a quebrada para não trazer violência e n coisas é que a falta do alimento traz que a falta da do dinheiro das pessoas básicas das pessoas menos favorecidas traz traz muitas consequências para a elite então acho que a gente tem que trabalhar a base cinco anos trabalhando a base trabalhando quem não tem a educação saúde entre N coisas sabe quem sabe eu posso até ser um político sei lá mano mas eu acho que uma pessoa não muda o Brasil 10 pessoas não muda o Brasil então vocês tem que conscientizar o que vocês vê no canal vamos ajudar o próximo não trabalhar educação das pessoas incentivo todo mundo telegram primeiro link na descrição Telegram meu telegram ali é o Toguro empreendedor Toguro fala da economia então fidelizem felas fidelizem mano aqui vai sair uma academia academia nossa academia da mansão não é academia pagar dinheiro né então vamos para cima tem muita coisa para acontecer hoje muitas doações para serem feitas muitas doações para serem arrecadadas muito trabalho a ser feito né então antes de criticar o Toguro olhe além também tem que olhar o básico Toguro merda tatuado que paga de quebrada básico eu também olharia assim para mim olha o fundo pai olha lá embaixo 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 mas vamos mudar essa quebrada não chegou para o que chegou para nós aí galera ó e a mansão naromba velho é isso mesmo olha e a mansão naromba é tapetinha olha esse nossa você só vai ficar no meu escritório velho oi a man Ifius olhe e olha euerin que top mano é só em para ti o bom caraca velho quem foi que mandou aqui Salve, Tugura Estamos mandando esses presentes BM, nome da RR Capachos Dois tapetes para o Mansão Maromba Espero que goste E manda um salve para Embu Embu das Artes, Jardim Vista Alegre Assinado Rodolfo Renan, Instagram RR Capachos WhatsApp aí Você quer fazer um tapetão? Olha que top, velho Acho que vou deixar outra linha lá em cima Acho que lá em cima, velho Esse aqui acho que é a mansão na mesma porta Na porta lá, que top, hein, felas Topzera total, mano Obrigado aí quem tá junto Galera, Paranela Academia Estamos finalizando aqui a mansão, né Os detalhes, né Estou muita coisa gastando, ó Elétrica, teto Toma aí com o pai do pintor Muita, muita Toma aí com a Thay Matheus editando o vídeo Tá bem? Bom dia, tudo bom? Fazendo café aí? Sempre Sabe fazer café? Não, vou aprender agora Aprender agora Esse bolo vai experimentar Toma aí com a Naná Tomando O que que você tá tomando? Frutato com granola Frutato com granola Nossa câmera aí comendo pão Mortadela Presunto MC Léo aí No RIT Matheus Old School Finelo Isso mesmo Contato com o chão Energia Energia Eu tenho muito separado aí Tá vendo? Então, galera Tô fazendo Doações aí, né Tem todos os endereços aí Sushi, Taquera Esquinão, né Rua Tomé Braga 148 Zona Leste Então, você que tá junto aí Quiser fortalecer a comunidade Quiser fortalecer nosso canal Tamo trocando colante Tamo trocando um monte de coisa Por alimento, sabe Então, eu vou fazer mais Sextas básicas hoje Esse final de semana Eu vou entregar todas E vamos reunindo Vamos pra cima Só depende da gente O pouco que a gente ajuda Pra quem não tem nada É muito É uma frase legal Né O pouco Pra quem não tem nada É muito Muito foda essa frase, velho O pouco pra quem não tem nada É muito O pouco pra quem não tem nada É muito Então, o pouco que tu ajuda Pra outra pessoa É muito O pouco que tu ajuda Pra outra pessoa É muito O pouco que tu ajuda Pra outra pessoa É muito Só vamos pra cima Vamos ajudar O pouco que tu ajuda Pra outra pessoa É muito Pra quem não tem nada O pouco é muito Vamos pra cima, felas Tamo junto Fideriza Onde é ideia Se transforma em milhões Lembrando que milhões Não é dinheiro É o tamanho Da proporção De uma ideia Uma ideia trocada Você viu um colante Tudo isso aqui Foi começado por um colante Evoluiu pela linha Suplementos Então vamos pra cima Você comenta Tem ideia Só não consegue Aquele que realmente não quer Se você tiver dedicação Constância E não desistir Persistir Os seus objetivos Metas E sonhos Serão realizados Tamo junto Fideliza E é nóis Tchau